Como prometido, oi vroga! Tô aqui tomando meu cafezinho. É, acho que meio dia. É, meio dia e pouquinho. Era pra eu estar tomando café? Não, já era pra eu estar almoçando. Mas hoje, o dia hoje, não rendeu muito. Por quê? Eu acordei muito cedo, muito, muito, muito cedo. E achei que era cedo demais. E voltei a dormir de novo. E me acordei umas 9 horas. E é isso. Hoje é dia de show. Pois é. Hoje eu vou pro show do Rodrigo Tise. Acho que é assim que fala, né? Rodrigo Tise. Ih, a língua hoje tá... Toda embaralhada. Aí, é tributo a Michael Jackson. Acho que é isso. Acho que é isso. O show, acho que o nome é esse. Aí vai eu, meu filho. Lá eu vou me encontrar com a minha irmã e o meu sobrinho. E eu preciso fazer unha. Que tá... Deixa eu ver, deixa eu focar aqui pra mostrar pra vocês. Olha a situação da garota. Tá horrível. E cabelo. Porque ontem eu não fiz bicicleta, né? Eu não fiz o meu cardiozinho. Porque eu tava me sentindo tão mal. O corpo não tava reagindo muito. Então, eu não fiz muita coisa. Aí, quando eu pensei em fazer... A gente recebeu visita ontem. Um casal de amigo nosso tava aqui. Aí a gente ficou papiando, tomando café. Aquela coisa toda aí. Depois disso eu digo, sabe uma coisa? Que eu não vou fazer nada. Tomei um banho. E fui pensar na roupa que eu vou usar pra hoje. Já tava com a roupa toda esquematizada, assim. Já tava tudo certo pra poder usar hoje. Aí eu tava pensando em ir com uma bermuda de linho. Uma camiseta de... Ai, como é que chama, meu Deus? De renda. Com outra por baixo. E mocassim. Só que o meu mocassim é novo. E como o bicho é novo, pode fazer o quê? Calo. Aí, eu já mudei todo o processo da roupa. Então, o look agora vai ser um vestido. Que eu vou mostrar pra vocês. E um coturno. Só que... Nesse negócio de procurar meia pra usar com coturno... Cadê meia? Cano alto que eu não tenho. Aí fui procurar nas gavetas do marido. Cadê também que não tem? Aí ele agora viajou. Foi com um amigo dele. Resolveu um negócio lá. Negócio. E antes saíra de qualquer buraco que você vê. Que estiver vendendo meia. Você traga pra mim. Porque senão eu vou ter que ir lá no shopping comprar danado uma meia. Só pra poder usar com coturno hoje. Porque agora eu cernei. Que eu quero usar o coturno com vestido. É isso. Então... Bora que eu preciso fazer unha, como eu falei. E preciso fazer cabelo. Por quê? Porque eu só ajeitei o cabelo... Na quinta-feira. Então... É... Não treinei ontem. E... Tá sujo. Tá suado. Vai ficar bonitinha, né? Pra hoje. Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a roupa. Olha só, gente. O vestido é esse aqui. Ele é manga comprida. Tá até na etiqueta, viu? Uma boa ocasião. Aí... O que eu tava reparando nesse vestido... Preciso até passar. Que ele é um estilo... Borro. Não dá pra ver aqui porque tá todo... Bagunçado. Mas... Ele é um estilo meio borro. Ó... O detalhe dele. Tá vendo? Ele tem um elástico aqui na cintura. E aqui é como se fosse um babadinho. Tanto aqui... Na parte... É... No meio e aqui embaixo. Olha só. Dá pra ver, né? Vai dar pra ver assim... É... Quando eu tiver com ele no corpo. Aí eu vou mostrar pra vocês. E o meu coturno. Aí vamos pra saga da meia, né? Vamos ver quando o marido chegar. Gente... Agora uma peça. Que eu acho que tá... Acho que isso tá rolando... Na outra rua. Inventou... De colocar uma música. O som deve estar tão alto... Que o vento tá trazendo... Tá um barulho, bicho. Eu não sei se vai captar... Porque eu tô com o microfone, mas... Oh, meu Deus. Por que esse povo não escuta pra ele mesmo? Tem que escutar pra ele e pros outros. Oh, benção. Oh. Deixa pra lá. Deixa rolar. Fazer o quê, né? É... Eu tô com o shampoo e a máscara da Natura, que é Lumina. Que é anti-queda e crescimento. Shampoo estimulante. E a máscara, eu acho que é outra, porque não é da mesma linha. Ele é uma máscara regeneradora. Vou usar essa daqui. Né? Já tá até no finalzinho. Tanto shampoo como condicionador. Acho que... Shampoo deve estar aqui, mais ou menos. Não dá pra ver, mas eu acho que tá mais ou menos aqui. Pelo... E a máscara... Ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Quase nada. Acho que só dá pra agora e na próxima. É isso. Fiz resente isso aqui? Não. Não fiz resente isso aqui. Por quê? Porque eu não sei. Não fiz. Mas, tô mostrando pra vocês. É esse daqui que eu vou usar. E... Vou lavar o cabelo agora. Vou... Escovar. E depois eu vou fazer a unha. Pronto. Minha tarde vai ser isso. Vai ser esse processo. Tá vendo o vestido ali? Já mostrei pra vocês, né? Pronto. Agora vocês vão ver vestida. É isso. Lavar o cabelo. A saga da meia. Achei uma meia véia. Que eu acho que dá pra usar com... Esse coturno. Então... Essa bonitinha véia aqui, né? Melhor do que nada. Hoje eu tô de Blue Gangsta, viu? Que bulta. Hoje eu tô de Blue Gangsta. Pera aí. Tô de Blue Gangsta. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. É. Isso é verdade. Chegamos cedo, hein? Chegamos cedo, hein? Passar na Coelho. Que couchante. Que loidinho! Vê se tem luz. O que é isso?